Salve, pessoal! Sejam bem-vindos. Aqui é o Ferrez. Hoje nós vamos começar abordando o assunto da vacina, beleza? Tem muita polêmica em torno disso, muita gente pedindo Ferrez, mano, comenta, nós vamos ser vacinado logo, quando que é minha vez, quando que... Então, independente do estado que você tiver, tá ligado? São vários protocolos, né, que tinham que ser criados, que tinham que ser seguidos pra vacinação. Não foram feitos. Então, a primeira coisa que todo mundo tem que entender, e depois eu vou falar mais o caso aqui de São Paulo, a primeira coisa é que 6 milhões de doses, ele dá exatamente pra uma parte da equipe médica, a equipe de pessoal profissional da saúde, dos enfermeiros, tá ligado? Dos seguranças, dos hospitais. Então, isso nem dá pra cobrir todos, mano. 6 milhões. Então, é claro, esse vídeo aqui não pretende desanimar você, tá ligado? Até porque a gente tá feliz que começou, pô, a mulher foi lá e tomou a primeira dose, embora a gente sentiu aquele gostinho de propaganda, de coisa marqueteira do Dória, com aquela camiseta ridícula. Ô, Dória, ô, irmão, entra no site da UndaSul, undaSul.com.br, entra lá no site pra você poder aprender um estilo de usar as roupas, porque, mano, na moral, aquela camisa é horrorosa, velho, com aquela bandeira, aqueles dizeres, né, mano, a vacina do Brasil. Então, tirando essa parte cafona do nosso governador, né, mano, e marqueteira, foi uma iniciativa, assim, que o cara deu um checkmate, né, mano, no Bozo, deu um checkmate, mano. Isso a gente não pode mentir, né? Deu um checkmate no cara, o cara foi lá e pá, já meteu antes. 6 milhões de doses é o que o Instituto Butantan produziu, certo? Que tem aqui na cidade de São Paulo, que o governo requisitou, meteu o birutão numa vacina que ele desdenhou, que ele podia ter fortalecido o governador de São Paulo, e o Instituto Butantan, principalmente, ele podia ter pegado ali, potencializado o Instituto Butantan, né, mano, ter acreditado desde o começo a gente teria doses, de repente, pra todos os estados, pro Brasil todo. Mas não foi feito isso, né? Esse desgoverno, esse crápula desse Bolsonaro, né, mano, e foi chamado pelo Dória aí, e depois o Datena foi lá, se doeu, mandou mensagem, tá ligado? Pra quem não sabe, né, mano, o governo falou mal do Dória, o Dória falou mal do governo e chamou de fascino, né? E aí o Datena falou, pô, não acho correto chamar o nosso presidente de fascino, né? Aí ele ligou pro Bolsonaro, o Bolsonaro atendeu ele, e nessa entrevista que o Datena fez com o Bolsonaro, aí falando da parte política agora pra vocês, né, mano, o Bolsonaro tentou a todo momento falar que o Dória era homossexual. Essa foi a verdade, é o que o Bolsonaro somou nas ideias. Falou, não, o Dória com essa calcinha apertada dele, esse calcinha apertada, não, ele tem a opção dele, então eu não vou levar isso pra frente. Ou seja, a forma dele atacar o governador de São Paulo, durante uma pandemia, é tentar relacionar o cara a ser gay, e aí pronto, aí o povo não vai votar no cara, entendeu? Olha o nível que nós chegamos na política do Brasil. Enquanto isso, mais de 200 mil pessoas morreram. O Pazuello fez hoje uma declaração ridícula. Pazuello, você é ridículo, você é um vacilão, cara. O que você fez hoje é uma declaração de ridículo, não, todos nós se consternamos com as famílias, é uma coisa falsa, com aquele monte de governador idiota do lado, aquele monte de puxa-saco, tá ligado, do lado, aqueles governadores que estão ali num papel ridículo ao seu lado, um cara que não angariou nada na campanha, que não lutou por nenhuma vacina, que foi lá, tá ligado, entrou num cargo de ministro pra poder ser capacho do Bolsonaro. aí você vem me dizer que não, num esforço coletivo. Esforço coletivo do quê, mano? Vocês meteram o birutão na vacina do Butantan, pegaram, mandaram a ordem lá, pegaram 6 milhão do bagulho, tá ligado? Isso dentro da quebrada chama surrupiar. Surrupiar, quando o cara tem um carro, aí o cara tá cuidando do carro, aí você vai lá dar uma volta no carro do cara, você vai lá, fala, mano, deixa eu arrumar seu documento, passa o documento pro seu nome. Isso é surrupiar o carro do cara. Você fala que vai comprar um bagulho, manda o cara passar pro seu nome, e depois você não paga o cara. Quais as ideias? Irmão, o irmão aí surrupiou o cara, mano. Certo? É o que você fez, mano. Vocês não trabalharam em nada. A real, rapaz, isso me dá muito nervoso, mano. Na moral, isso me dá muito nervoso. A real é que o presidente não criou nenhum protocolo de vacinação. Não existe trabalho realizado. Não existe o método, não existe uma cartilha, não existe quem vai ser ou não vai ser o primeiro. Na verdade, o governo de São Paulo criou a cartilha, você pela cartilha, você pode concordar ou não, mas tem a cartilha, tá ligado? Então a equipe técnica do nosso governador fez o trampo. E a porra do presidente não fez nada. Essa é a verdade. Então vão as doses pra lá. Inclusive o Pazuello teve a cara de pau, a cara de pau de falar que até aquela dose da mulher não poderia ter sido aplicada. que aquela dose, ela é do... faz parte da eliminada dos caras de ter os 6 milhões de doses lá. Oh, mano, faça a vote. Presta atenção, mano. Pilantras. Cadê o corpo técnico do governo Bolsonaro? Vocês que votaram no Bolsonaro, falar não, o cara vai pra uma equipe técnica, o cara manja, o cara... Cadê um monte de salafrário, um monte de vagabundos? Vagabundos. Essa é a palavra. Porque quando o PT tava no poder, tudo era vagabundo. Não, porque não sei o que é vagabundo. Então, vagabundos. Pilantras. Mal intencionados. Negacionistas. É isso que esse governo do Bolsonaro é. E todos que fazem parte desse governo são da mesma lápia. Porque senão não fica. Você viu o outro ministro da saúde, falou, não, eu fiquei um mês, aí eu vi que eu não ia conseguir ter autonomia. Ou seja, o cara falou, mano, eu vou rasgar meu currículo. Eu vou jogar o meu nome na lama, junto com esse governo. Então, ele preferiu sair antes pra não passar veneno. Tá ligado? Pra não passar vergonha. Então, rapa, qual que é a principal coisa que todo mundo tem que saber? 6 milhões de doses não é a sua vacina. Não é. Ou vai vir da AstraZeneca, ou o Butantan vai fabricar mais aqui 10, 15 dias, que é o prazo, mais ou menos, que eles deram pra poder começar e ter essa distribuição melhor. Tá ligado? Então, não. Ninguém vai ser vacinado agora. Tá ligado? Tirando os profissionais de saúde, muito bem, que tem que ser mesmo. Tirando o pessoal dos hospitais, tirando o pessoal que trabalha na segurança dos hospitais, é o que mexe diretamente com as pessoas que estão enfermas, certo? Tirando isso aí, ninguém vai ser vacinado. Não tem vacina pra população normal, nem de idade. Ah, mas os asilos são os próximos. Sim, os asilos, as pessoas idosas que estão nesses lugares são as próximas a ser vacinadas. Mas esses 6 milhões de doses não dá pra isso. Esses 6 milhões de doses dá pros profissionais de saúde. Tinha que ter um plano onde colocasse profissionais de saúde que não estão nos hospitais, que estão fazendo home, que eles não recebessem a vacina agora. Tinha que ter um plano sobre isso. Não tem plano nenhum. Então, todo mundo vai receber. Normal. Também isso vai fazer diferença pra nós, porque é a população brasileira, é a população que trabalha e mexe com saúde de toda forma, certo? Então, eu sou a favor total de primeiros seres mesmo, merecedores, lutadores, gente que ficou cansada, com estafa no serviço, gente que não aguentava mais atender paciente doente, que se contaminou, muitos morreram, entendeu? Então, mais que merecido. Mas a questão é, as doses não são suficientes pra uma campanha nacional. Isso é mentira. Os estados que vão levar as doses agora vão levar pra esses profissionais de saúde e o resto da população vai ter que esperar. Por quê? Porque o governo federal não fez merda nenhuma. É um governo incompetente, é um governo de larápios, vagabundos. Mais uma vez, eu vou repetir aqui. Vagabundos que não trabalham. Você nota que não trabalham porque os caras meteu o birutão nas doses do Butantan. Parabéns à equipe técnica do Butantan, aos profissionais do Butantan que fizeram o trabalho. O resto, aproveitadores, políticos pilantras, fazem uma baixa politicagem, ridículos, tá ligado? Ninguém tá prevendo o bem da população de forma nenhuma. Os caras querem o caos da população, querem a morte das pessoas desde que eles sejam eleitos. Então não tem santo na história, rapa. Nem Dória, nem Bolsonaro, tudo família do mesmo saco. E eu odeio mais ainda o Bolsonaro por fazer eu ainda quase predilecer o Dória. Falar, meu Deus, eu não consigo nem falar a palavra, tá ligado? Mas é um cara também que tentou vender farinha pra nós comer no lanche da escola, né, mano? Entre outras coisas. Mas, mano, você vê que o cara é tão incompetente, o Jair Bolsonaro é tão incompetente, é tão ruim no que ele faz, no que ele se dispôs a fazer, tá ligado? Que você fica torcendo pro governador de São Paulo fazer a coisa certa. Falar, mano, pelo menos vai pôr profissionais lá, vai medicar todo mundo, vai dar certo, entendeu? Porque afinal, a gente quer as pessoas na rua. A gente quer as pessoas de volta às suas vidas, tá ligado? Tem muita gente trancada em apartamento há mais de 300 dias, tem muita gente trancada em casas há mais de 300 dias, que não saíram, tão com medo, idosos, pessoas frágeis, pessoas que têm uma doença já pré-existente, tão com medo de se contaminar, tá ligado? Gente que pôs na cabeça que não tem que sair de forma nenhuma pra... É ruim, rapa. Eu ainda tenho sintomas, tá ligado? Semana passada eu tive uma crise, falta de ar, a febre veio de novo, a minha voz, o olfato, tudo misturado, eu não conseguia nem pensar, mano, eu tive que parar, tá ligado? Alguns dias, tentar cuidar um pouco da saúde, tomar mais vitamina, tudo. Ontem eu consegui voltar a caminhar, então é muito ruim, mano, tá ligado? Os sintomas que ficam pós-Covid, a gente tem que se cuidar mesmo, tá bom? Se cuidem, mano. Tá perto, esse vídeo não é pra desanimar, da hora, a gente tem uma ótima notícia que é a vacinação, o início da vacinação, mas não se iludam que não vai ser agora. Muita gente me perguntando, ah, eu vou vacinar, não, não vai ser semana que vem, não vai ser daqui a duas semanas, não vai ser daqui a um mês. A sua vacinação pode ocorrer, eu acho, tá ligado? Tô dando a minha opinião, daqui a dois, três meses, conforme eu vejo nos outros países. Por quê? Isso, o prazo mínimo que eu tô dando. Por quê? Porque tem que vacinar todos os profissionais, depois os idosos, aí vai descer na categoria dos idosos, 75, 74, 70 anos, pra depois chegar na população normal, tá bom? Na população que vai receber a dose normal, imposto de saúde, tudo, sem ter que ter os protocolos, tá ligado? De aplicação como os idosos e as outras pessoas vão ter que ter. Beleza? Queria deixar isso bem esclarecido aqui, tá bom? A todos os profissionais envolvidos na vacina, a todos os profissionais de saúde, tá ligado? Eu tenho um familiar médico da minha família, então a todos vocês, meu, muito obrigado, a paciência, de ver o povo em festa, ver a elite em festa, porque se fala muito da pobreza em festa, a elite tá numa festa fenomenal, você puxa qualquer vídeo aí, giricaquara, qualquer festa lá, a elite lá, curtindo, tudo solto, também sem máscara, mas isso ninguém vai falar, beleza? Por último, quero mandar um abraço a todo mundo do Apoia-se, rapa, vocês do Apoia-se, que estão na campanha do Apoia-se comigo aqui, fortalecendo o canal, acreditando nas coisas que a gente faz, muito obrigado, tá bom? Esse ano se renovou, eu mandei um capítulo de um livro inédito pra vocês, espero que vocês tenham curtido, comentem aqui no vídeo o que vocês acharam desse capítulo que eu mandei, se eu mando o segundo agora, se não eu vou, eu tenho esse livro quase pronto, eu tô refazendo uma parte dele, ele é um livro inédito só pra vocês do Apoia-se, se vocês não curtiram, eu mando de outra forma, mando um conto, mando alguma coisa, você está ligado que quem manda nessa parte aí é vocês, tá bom? E pra terminar, mano, a todo mundo aí que de repente tá em casa ainda, que vai cumprir um pouco da quarentena, ó, saiu Capão Pecado pra você ler, certo? 9ª edição, a 6ª edição revista, saiu Ninguém Inocente de São Paulo, o meu livro de contos pela Cotter, e pra você que tem filho, criança em casa, pá, ou um adolescente que precisa ler, né, mano, você quer convencer a ler, Ana e o Balão, é uma história minha com o desenho do Vilela, tá bom? Todos os links eu vou deixar aí, vocês sabem que eu tenho que falar dos livros, porque é um escritor que faz vídeo, né? Essa é a real, tá bom? Grande abraço pra vocês, tomara que esse vídeo seja um marco de esperança, de motivação e de realidade, tá bom? Porque vai demorar um pouquinho, mas todos nós vamos chegar no patamar de ser vacinados. Axé, tamo junto.